Se embora sim, meu amor Eu sou da rede, só tomando o vento Copé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, cê pede tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ver, vem Tomar na sua rede, só tomando o vento Copé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, cê pede tempo Fazer amor é fácil Chama! Chama! Paulo Falcão, bebê Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só metade Vou te excluir, se não se decidir A entregar meu coração pra eu Falar na minha cara que eu gosto do balanço Daquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento Copé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, cê pede tempo Fazer amor é fácil, quero ver, só no balanço da rede, só tomando o vento Copé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, cê pede tempo Fazer amor é fácil, quero ver esse sentimento Eu quero ouvir você